Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando régua, sendo uma própria tragédia Até quando você vai ficar usando régua, pobre, rico, classe média Até quando você vai levar pra escudo, muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo, muda que negra é um modo de fazer censura Até quando você vai levando, morra, morra Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, morra, morra Até quando vai ser saco de pancada, até quando você vai levando, morra, morra Até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, morra, morra Até quando vai ser saco de pancada, você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho sem escola, seu velho tá sentente, sentando a ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, sua opinião é gestante, você se bate o sonho, não vê que é absurdo Você que é inocente, comprei um flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante É até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando vai ser saúde e bombenta Até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Até quando vai ser saúde e bombenta Pra policial Matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça Prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os peregros de brigado Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de papada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de papada? A polícia só existe pra manter você na lã Não tem silêncio, não tem mais fraco Ou aceita ser um saco de papada ou vai pro saco A programação não existe pra manter você na frente Na frente que eu peguei Que é pra te entender Que é pra você não ver que o programado é você Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara é um velho de forma, dentro de forma, eu vou te estudar Me quero que eu sou redobrado, quando eu arrumava, eu não sabia falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo em frente, mas sempre afirmar, custa-a-á A polícia sempre tensa, sempre o tempo pra ressuscitar Não peço a revolver, vou achar o seu filho no mesmo lugar Me quero que eu sou redobrado, eu tenho dinheiro pra dar Esporra, esporra Padeira, padeira Seu terra, padeira Sem renda, se renda, não Não, não, atentando, você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Até quando vai ser saco de pancada Muda, se renda, a gente muda, o mundo muda pra gente A gente muda o mundo na mudança da frente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente muda, ninguém manda pra gente Na mudança da atitude, mal amado, não se ilude, nem doença se entura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente mata o futuro Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando?